Em vez de fofocas no ambiente de trabalho, esse é o tema de uma mensagem que eu recebi de uma seguidora muito triste e chateada, pois ela está passando por isso no ambiente de trabalho. E olha, eu te digo, isso é muito comum também em ambientes de estudo, mas vamos abordar aqui sobre os empregos. Quando tem um funcionário novato numa empresa, e esse funcionário, ele realmente tem potencial, ele está dando tudo de si, ele está sendo bom no que ele faz, isso muitas vezes vai incomodar aqueles funcionários mais antigos, por medo talvez de perder a vaga, por inveja que esse novato cresça rapidamente na empresa, e daí começam aquelas fofoquinhas, aquele disse-me-disse, e é isso que ela estava me relatando, fofocas no ambiente de trabalho e todo mundo querendo dar ordem. Você tem um chefe, e esse chefe é que vai dizer o que você tem que fazer, o que é certo, o que é errado, qual é a sua função. Só que o que acontece, dependendo do porte da empresa, nem sempre você vai ter acesso ao chefe, o dono da situação, né, e o que acontece, tem às vezes um outro funcionário que vai ser o seu chefe, não é o dono, não é o dono, chefe, 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 mas ele está sendo seu chefe naquela situação. Só que tem outros funcionários que chegam para você e dizem, fulano, você tem que fazer isso, o chefe mandou você fazer aquilo, e você como novato vai querer dar o seu melhor, vai querer mostrar o seu serviço, e você vai lá e faz. Só que às vezes, quando tem aí a inveja, as fofoquinhas, aquelas situações preparadas, às vezes você vai fazer um serviço que não era bem isso, não era para ser daquela forma, e daí o chefe vai cair em cima de você, ou o chefe, o dono mesmo, ou aquele que está sendo um funcionário, mas que está sendo o seu chefe naquela situação, naquela função que você está. E daí, quando você fizer aquela coisa, aquele serviço que não era bem isso, ou seja, fez errado porque os outros mandaram, quem for o chefe vai cair em cima. Então, a dica que eu te dou, tente sempre procurar falar com quem realmente manda. É o dono, dono, teve oportunidade? Fale com ele. Ou então fale com aquele que está sendo seu chefe na situação. E, muita atenção, eu sempre digo assim, discute mais, fale menos, e, ó, observe muito. Porque, infelizmente, a inveja existe, e está rondando aí todos nós, então, temos que ficar atentos, e fale o mínimo. Faça o seu serviço, dê o seu melhor, continue assim, e fique atenta a essas pessoas que não são confiáveis. E na dúvida, nunca deixe de perguntar, não tenha vergonha de perguntar, não sabe, ninguém é obrigado a saber de tudo. Então, pergunte. Claro, vá atrás, tenha iniciativa, comece e termine um serviço. Pior coisa é a pessoa que comece e para no meio do caminho. Então, tenha iniciativa, tenha atitude, seja realmente... Eu sou perfeccionista, né, gente? Então, eu acho assim, a pessoa tem que sempre procurar, dar o seu melhor, e você, se alguém tem que criticar, é você mesmo fazer sua autocrítica e ver, será que está bom mesmo? Então, teve dúvida, pergunte, vá atrás, e não tenha vergonha de falar com quem realmente manda, porque tem gente que tem medo de falar com o chefe. Gente, é seu chefe. Se ele quer o serviço bem feito, e você está ali, é com ele que você tem que falar, e você tem que dar o seu melhor. Então, essa é a minha dica. Beijo e até a próxima.